Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Abumplir e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje, gente bonita, tamo aqui de volta em a nossa série de Minecraft A Irmandade Gente, tamo aqui hoje nessa série incrível de Minecraft A Irmandade, a série chorebola desse canal Onde no último vídeo nós fizemos um desafio, ou melhor, nós fizemos um projeto social Na verdade, nem sei se é um projeto social, eu só falo porque eu achei legal falar Basicamente, no episódio passado, eu minerei no Nether e encontrei o melhor bioma para se encontrar netherite Exatamente, e sabe como eu provo isso pra todos vocês? Fazendo isso Meu parceiro, disse se isso aqui é pouco ou se tá de bom tamanho Bom, no episódio passado, eu basicamente consegui tudo isso de netherite E não, bom, apesar de parecer bastante netherite, pra vocês terem noção, isso aqui dá exatos 21 apenas Só 21, mano Um pack e meio de netherite quase vira 21 minério É, tá bom, eu minerei só um pack a mais, né? Mas bom, meus amigos, não é sobre netherite que nós falaremos no vídeo de hoje E sim, sobre a nossa vila da areia E é por isso que eu vim até trajado, mano, de Naruto Creme Kraken Bom, fala aí, rapaziada, mó bonitinha minha skinzinha de Naruto, cê tá doido, meu parceiro? Ó, a realidade é que as minhas roupas de gara do deserto tava sujo de areia Eu precisei botar pra lavar Ah, isso sobrou do Naruto mesmo Bom, galera, em um dos últimos vídeos da série, eu juntamente com o Mano Gui Fizemos essa farm de villager que será o início da nossa revolução vilística no servidor Isso porque finalmente vai existir uma vila de villagers nesta boldega Porém, a minha ideia nessa vila é que ela seja totalmente pacífica Que não tenha a possibilidade de spawnar mobs hostis aqui dentro Que ela seja uma vila completamente protegida para que os villagers possam viver em paz, livres E, mais ou menos, livres E, bom, pra isso ser possível, eu preciso fazer algumas cocitas antes de começar a projetar a vila A primeira delas era fazer a farm de villager pra já ir gerando aldeões E olha lá, já tem mais villagers Inclusive, os caras quebraram a plantação aqui, véi No entanto, outra das coisas que eu preciso fazer é uma maneira em que eu possa trabalhar aqui dentro Sem que eu seja interrompido ou atrapalhado por mobs E também pra gente já começar a proteger os villagers e poder deixar eles soltos Assim como eu gostaria E é por isso, meus amigos, que hoje nós vamos finalmente construir a grande muralha do deserto Bom, antes de eu começar a trabalhar no projeto, eu tenho que resolver um pequeno problema Primeiro, eu vou ter que transportar muita areia aqui pra nossa base Eu vou ter que pegar boa parte do deserto que eu quebrei e reconstruir ele em um formato diferente No caso de uma muralha Só que assim, as minhas Shooker Box tá tudo lotada ou eu tô usando elas pra alguma coisa As únicas que eu tenho livre nesse exato momento são essa, essa e essa São três Shooker Box que estão livres, que eu posso utilizar pra trazer areia Mas eu acho sinceramente, mano, que o negócio vai ser tão grande que três Shooker Box não vai dar pro gaço Então eu quero aproveitar o início do episódio pra gente ir até o The End e tentar coletar um pouquinho mais de Shooker Box Eu acho que umas seis, dez, um pack vai tá bom Tá brincando, um pack não vai não Porque eu não vou ficar pegando um pack de Shooker Box no The End, você tá doido Bom, antes de eu começar a sair na nossa jornada, eu preciso pegar alguns foguetinhos Porque a ideia é ela sair voando, encontrando só as Indy City e só explorar elas Ó, não tem muito, né Felizmente, isso não é um problema Por quê? Aqui, ó, tá torrando, moleque Eu vou levar um pack que só já tá ótimo aqui Vou pegar aqui, um cado de madeira É, é do Delete, mas fica tipo um empréstimo Aí, gente, eu demonstrei pra vocês, mas olha que coisa mais linda que tá o armazém de itens do Delete Cara, o menino faz umas decoração que cê tá doido, tio Olha aqui Caraca, velho, Deleteinho manja demais as builds Fica muito aconchegante essas paradas Caraca, a farm tá gerando, moleque Ó, eu tô aqui com comida, com madeira, com papel, pólvora A minha espada tem saque 3 Só vou transformar isso aqui em foguete Show de bola E partiu The End, rapaziada Aí, rapaziada, partiu Bom, galera, eu resolvi vir na direção oposta ao primeiro portal da Indy City que a gente abriu Porque eu tenho certeza que pro lado de cá A vista é bonita, a maré, então é de novo Caraca, eu vou ver essa música Eu dizia que pro lado de cá, provavelmente, a gente ainda não encontrou nenhuma Indy City A gente não explorou nenhuma Indy City, então vai ser mais sua vida Mais chance de encontrar essas belezas O bom é que eu já pego umas Elytra reservona, né, parceiro Top demais Abri uma loja de Elytra aí, ó Uh, ainda é interessante essa parada Única parte negativa é que o servidor não renderiza as chunks tão rápido A ponto de eu conseguir ver todas as Indy City ao redor, né Oh, fio, os Badman Uh, olha o que eu encontrei Primeira Indy City, rapaziada Será que... Será que tem cabeça ali na ponta, impressão minha? Ah, não, tá com cabeça Show de bola, meu parceiro Top Aqui a gente vai conseguir as Elytra e... As minhas... O que eu quero tá aqui E... Ah lá, ó Nossa, eu vou conseguir uns itens boladão ainda, véi Nossa, muito bom, parceiro Show de bola Aqui, caimondes Show Top E... Let's do it, my friends Às vezes, litro É litro? É litro Ó, top Consegui já recurso pra fazer uma Elytra, né Oi Caraca, eu pareço o Silvio Santos agora Oi Mano, quer saber? Eu vou pegar até a cabra Nossa Sou muito arquiflexístico E, cara, eu tô sentindo que eu tô com sorte Caraca, essa picareta aqui, ó Braba, velho Meu Deus Eita, olha só, véi Já tô com 11 caixas shulker Meu Deus O meu, a casca shulker É difícil falar casca shulker Fala cinco vezes rapidão aí, galera Caixa shulker, caixa shulker, caixa shulker Caixa shulker Mas eu tô falando caixa shulker Mano, o Mojang pode adicionar o mob que ela quiser a este joguinho quadrado Nenhum Eu repito Nenhum Jamais superará o shulker Bora Primeira end city devastada Coletei bastante caixa shulker aqui, véi Deu pra pegar umas 18 Mano, isso vai ser rápido demais Eu vou atrás de mais uma end city só porque eu quero pegar mais uma azelytra Pra abrir o meu próximo negócio Apu empreendimentos limitados, parceiro Aluga-se azelytra Bom, acabei de encontrar aqui outra end city E o problema é que essa aqui é das cotoquinhas, véi Ela nem tem embarco Oh, man Mas tem shulker Bom, galera, acabei de dar uma bela de uma explorada pelo the end Acabou que eu não encontrei mais nenhuma end city E tipo, pensando bem Eu acho que eu posso voltar pra casa, véi O propósito do vídeo era conseguir as caixas shulker Eu já consegui Eu tô com uma azelytra Então eu já posso criar o meu negócio Tipo, só não dá pra mais de uma pessoa pegar alugado por vez É um de cada vez Meu Deus, tem um vagabundo querendo treta Vem pro pau Vem, cadê? Obrigado, eu precisava disso Calma lá, calma lá, calma lá Aí, ó Acabou que eu só peguei madeira pra fazer uma crafting demo Bom, perfeito, galerinha Tamo de volta em casa E o resultado dessa mini exploração foi exatas 20 caixas shulker, véi Melhor, 10 Mano, por hora isso aqui tá de ótimo tamanho Vai com certeza servir pro propósito do episódio de hoje Ok, galerinha Tamo aqui já na minha ilha dos baús Bora fazer essas shulker box Caraca, isso aqui é muita ostentação, vai 10 shulker box Todas minhas Ok, e agora bora encher todas essas shulker box com areia Eu vou fazer essa muralha toda de areia Porque a ideia, primeiramente, é só ter uma proteção Mas pro futuro eu vou decorar uma muralha mais bonitinha Pra substituir essa de areia temporária E foi por esse motivo também que eu escolhi ser de areia, né? Pô, eu só boto uma tocha embaixo e cai a muralha inteira Top da galáxia, rapaziada Tudo cheio de areia Eu espero que isso aqui seja o suficiente, véi Na moral Partiu Bom, eu não sei exatamente como é que vai ser o tamanho exato da vila Eu particularmente queria fazer algo bem grande Pra, tipo, você entrar na vila e sentir que está em um vilarejo diferenciado Depois que estiver tudo pronto, ainda assim vai ter uma muralha Porque muito dificilmente a gente vai conseguir nerfar a parte de lá da vila Com a parte de cá Então eu imagino que a minha própria muralha do castelo vai emendar nessa muralha da vila Vai ser meio que uma coisa só, entendeu? Mais ou menos Pra vocês entenderem melhor, eu acho que eu preciso aumentar a perspectiva de vocês Calma aí Aí, ó Vocês conseguem ver agora o tamanho que é toda essa parte aqui do mapa Bom, eu acho que eu vou circundar todo o rio desse lado de cá Deste ponto Ou seja, a muralha vai passar do lado de dentro Vai fechar essa montanha aqui Vai passar nesta ponta Se juntar, talvez, com essa montanha E aqui na frente eu acho que eu vou fazer diferente, mano Eu acho que eu vou deixar esse rio pra dentro da vila A muralha vai passar pelo lado de fora do rio E fechar lá no meu Templo dos Projetos Ou melhor, aqui No meu Templo dos Projetos Eu não sei, porque eu queria passar uma muralha por aqui também, véi Nossa, muitos projetos, mano Meu Deus Ó, eu acho que eu posso começar já organizando a minha estação de trabalho Mano, parando pra pensar Olha que bugado que fica a Shookerbox nessa câmera Fica tudo preto Faz uma sombra só Mas, mano, repara só Como essa parte do mapa, ela já tem um formatinho interessante Eu acho que eu vou me guiar por esse formato Até por conta de que vai ficar mais bonito Hum, já sei Ó, pra ficar mais nítido pra vocês Eu peguei um pouquinho de areia vermelha E eu vou fazer algumas marcações Bom, agora sim Eu acho que vocês estão conseguindo ver exatamente o que eu tô imaginando da muralha Eu não sei se esse tamanho aqui é o suficiente pro que eu quero Mas eu imagino que sim, véi Tá bem grande, vai dar pra fazer várias casinhas A ideia não é fazer algo monumental, gigante Até porque a gente já tem a nossa vida principal Isso aqui só vai ser uma extensão do nosso território Mano, olha essas montanhas da savana, véi Isso aqui é muito bizarro, cara Mas, bom, agora que eu já tenho as marcações feitas Tá na hora de mostrar pra vocês Como é que se faz uma muralha no maior estilo ninja de Konoha Não, não, não Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí O que você tá fazendo, editor? Essa música aí dá copyright, velho Bota outra Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, na moral, olha o tamanho desse negócio, é colossal, cê é louco, tio. E o mais da hora é que ela é visível de qualquer ponto que a gente esteja aqui do centro do mapa, se a gente olhar pra lá, a gente consegue ver que tem alguma coisa no fundo. E a melhor parte é que com isso aqui delimitado, eu tenho certeza do espaço que eu tenho pra trabalhar pra construir a nossa vila aqui dentro, 100% segura e utópica dos villagers. Bom, infelizmente, eu vou ter que deixar pra fazer isso só num próximo episódio, mas se vocês curtiram esse vídeo, não esquecem, cês sabem, né? Desce embaixo, deixa o like, se inscreve e manda esse vídeo pra um amigo. E assim, cês sabem, né? Incentiva a continuar com todo o gás dessa maratona. Mas aí, minha gente, de resto, tem isso, vando nessa. Valeu, falowse e eu fui!